Mãe, sou grata por tudo o que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe, sou grata por tudo o que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe, que Deus abençoe sua vida Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim E um Feliz Dia das Mães para todas as mães Mãe, que Deus abençoe sua vida